E aí galera, beleza? Salve! Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Carlinhos de Barros. E eu sou o Ronaldo Galdino. E aí Carlinhos, você tá bom? E aí Ronaldo, bom, bom. E aí, bom? Bom demais, velho. Mais calor, né? Hoje eu não tô de blusa. Nossa, tô suando aqui, mano. Apesar que eu acho que no último episódio eu já não tava de blusa, né? Porra, tô perdido no tempo, mas tudo bem. Nem tô de ressaca e tô suando, mano. Caralho, tá foda. Não, eu não cheguei nesse ponto aqui que o calor aqui é ameno, não é? Ah, é verdade. É, quem não sabe, o Carlinhos é de Curitiba e eu sou do interior de São Paulo, de Barretos. Então a gente tem uma diferença de clima aí muito brava. Uma diferença de uns 10 graus. É, tipo isso. Antes da gente começar, queria agradecer a galera que tem compartilhado o nosso podcast nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, no Stories ou enviando o link pra um amigo. Muito obrigado. Isso ajuda a gente muito. Valeu demais. E muito obrigado. Lembrando que o cassete tá disponível em áudio, no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, no Mixcloud, no Google Podcasts e no CastBox. E em vídeo no YouTube. Demorou? É isso aí. Mas tamo na sua plataforma favorita. Com certeza. E a pauta de hoje, Ronaldo, vamos falar sobre o quê? Então, Carlinhos, você manja de tráfico pago? Pergunta aí. Opa, caralho. Por isso que eu sou famoso desse jeito. Bom. É, então. O negócio é o tráfico pago. O tráfico pago não é o tráfico dos carros na rua, não. É o tráfico na internet mesmo. Não, não. Pera aí. Vamos deixar bem claro que é trafegô. Não é traficô. Não é traficô. É trafegô. O cara parece um pouquinho o Pablo Escobar, que tá vindo aí, mas não é tráfico pago, não. É traficô. Bom, hoje a gente vai entender o que é o tráfico pago, como funciona, como investe e quando se aplica. E pra gente trocar uma ideia sobre isso, a gente convidou uma fera no assunto. Wilson Souza, chega aí, mano. E aí, Wilson. Fala aí, galera. Fala, mano. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom demais. Primeiramente, vem vindo ao Cassete. Fica à vontade. Obrigado por ceder seu tempo aí. Investir seu tempo aqui com a gente e nos ensinar um pouquinho sobre o assunto, que, como a gente mesmo já conversou aqui nos batidores, é um assunto que, às vezes, tem muitos mitos, né, e perspectivas erradas sobre várias coisas. Então, é muito massa ter alguém que manja da parada pra vir aqui contar pra gente o que é, o que é, o que não é. Beleza? Exatamente. Vamos marretar esses mitos aí, como eu costumo dizer com os meus alunos, clientes. Da hora. Massa demais. Bom, então vamos pra pauta, que daí eu já vou apresentar, falar um pouco mais sobre o Wilson, quem é ele na fila do pão. Bora lá? Bora. Bora. Vamos lá. Opa, pera, 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 peraí, 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 peraí. Antes da gente entrar na pauta, você sabia que você pode ajudar a manter o K7 Podcast no ar? Isso aí, mano, você pode. E como que a gente faz pra contribuir, Ronaldo? Então, pra contribuir, é só acessar o aplicativo PicPay e ser o nosso apoiador mensal. Isso aí, sendo assinante, você ajuda o K7 a ter frequentes melhorias, seja nos microfones, nas câmeras, até mesmo nas artes e edições do podcast, pro negócio ficar mais bom. É isso aí. É isso aí. Assinando, você terá acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram, participando das escolhas de pautas, enviando perguntas e também ajudando a gente a escolher os próximos convidados. Além disso, você pode ter acesso a uma reunião mensal no Zoom pra trocar uma ideia comigo, com o Ronaldo e todos os outros apoiadores do podcast. Pra assinar é simples. Baixa o aplicativo PicPay, clica em pagar e pesquisa por K7 Podcast. Lá você vai encontrar a gente. Ou acesse picpay.me barra podcast cassete. O link vai estar na descrição. Isso aí. A gente agradece desde já e participem se puder. É isso aí. Valeu. Valeu. K7 Podcast. Hoje vamos falar sobre tráfico pago para artistas, DJs, produtores. Pra falar sobre isso, a gente convidou o Wilson Souza. Quem que é o Wilson Souza na fila do pão? Ele é estrategista, gestor de tráfico pago e professor de estratégia de marketing para mídias sociais. Como gestor de tráfico pago, desenvolveu estratégias para marcas como Rio Popline Festival, Cat Dealers, Portal Popline, FAU Festival, Sonzeira, Núcleo de Ativação Urbana, Hub Records, Cushy, entre outras marcas. Criador do Market Stage, evento com foco em marketing, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Em 2018, ele palestrou na maior conferência sobre negócios e indústria da música da América Latina, o Brasil Music Conference. No ano seguinte, foi convidado para palestrar no Rio Criativo 2019, o projeto da Secretaria de Estado, de Cultura e Economia Criativa. Esse ano, agora de 2020, ele foi um dos palestrantes da Solaris Digital Conference, de Salvador, né? A Solaris, não é? Isso. Massa. Massa. Além disso, ele foi destaque na revista Exame e no caderno de educação do jornal O Dia. Da hora. Então, o cara manja um pouquinho, né, Carlinhos? Da hora demais. É isso aí, tem que chamar quem sabe, né, mano? Não adianta chamar qualquer um, né, velho? É isso aí. Mano, tem alguma goazinha para falar? A gente tem, né? É, mano. Muito legal. É, acho que o mais legal do aprendizado é ouvir experiências, né, velho? Você, como já trabalhou com vários artistas e marcas, aí tem alguns cases, algumas histórias, que é... Isso é da hora demais. Mas, antes da gente entrar na pauta, queria que você contasse um pouco para a gente como e quando você entrou para a indústria da música eletrônica. Boa. E, bem, primeiramente agradecer pelo convite. É iradíssimo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu venho acompanhando aí todos os episódios. Valeu demais. Valeu demais. Porra, muito feliz, muito feliz de poder participar, né, e compartilhar um pouquinho aí sobre essa loucura chamada tráfego pago. Cara, em 2012, eu sempre conto essa história, enfim, estava na faculdade, né, e estava meio que sem rumo, né, não sabia direito, não entendia nada de marketing, não tinha, não sabia nem da existência de tráfego pago, de marketing, estratégia, publicidade, enfim. Nessa época eu já gostava muito de música eletrônica. Conheci música eletrônica por volta de 2006, 2007 com o Tiesto, o Paul Van Dyke, Armin, essa galera que vocês devem conhecer, uns carinhas, né, bem, bem pequenos. Da hora. E, enfim, aí fui pesquisando, fui entendendo bastante sobre esse universo. Enfim, aí em 2012, né, eu resolvi criar um portal, né, na época, tipo, pô, não estava sem nada para fazer. Eu falei, cara, sei lá, tinha um Facebook, falei, pô, vou desativar essa merda, não estou usando. E aí depois eu pensei direito, ah, beleza, vou tentar me distrair aqui, criei um portal, ele se chama Cultura na Música Eletrônica, né, CDME. E comecei, né, a compartilhar conteúdo, comecei falando sobre vertente, o que é house, porque assim, naquela época, ou ainda hoje, muita gente confunde, né, a questão das vertentes. Tu chega para um cara que não conhece música eletrônica e tu fala, bom, porque tem house music, tem tech house, tem tec, o cara vai falar, pô, mas peraí, não era só tec, né? Não era só house. Não era só música eletrônica? Tinha uma época que tudo era Psy, tudo era Psy. É verdade. Exato, exato. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje que um amigo meu confundiu o nome Trance com o nome daquele personagem do Dragon Ball Z, Tranks. What? Nossa, só de tremor, mano, não foi longe. Tranks não, cara. Eu curto Tranks. Tranks não, tá, ele está pegando pesado. Eu curto Tranks, mas é aquele Tranks que toca às oito da manhã na rede. Total, total. Tipo o David Guetta, Tranks tipo o David Guetta. É, exato, ainda tem essas misturas, né? Muito massa, muito massa. E aí, cara, tipo assim, engraçado, porque eu ia apresentando para os amigos, né, tipo, na escola, no ensino médio, eu lembrei a galera, tipo, pô, que som é esse? Que parada louca é essa? Nossa, tipo, na época, Tranks, Progressive House, enfim, tipo, fui, né, trazendo uma galera para esse universo. Foi a partir daí, né, que eu comecei a falar um pouco sobre isso. Essa época do Portal foi que ano, mais ou menos, você lembra? Cara, isso foi final de 2012, foi final de 2012, foi criado em dezembro de 2012. Massa. E aí eu falei, ah, mano, vou começar a falar aqui alguma coisa sobre. E aí, comecei explicando um pouco as vertentes, comecei a brincar também muito com as tribos. Eu lembro que, na época, fazia um humor bem ácido, tipo assim, tinha a galera das dancinhas, aí tinha uns bomba trances, né, enfim, fui brincando um pouquinho com essas tribos. Muita gente, na época, tipo assim, caiu em cima. Ah, pô, vocês, né, o nome da página é cultura, da música eletrônica, mas vocês estão, é, pô, ridicularizando. Não, é brincadeira, entendeu? É, pegou um pouco aquela, a vibe do porra DJ, né, lembra do porra DJ? Era essas vibes. Sim! Total. Falando o que todo mundo fala nas festas, tá ligado? É. Tipo, é uma parada que todo mundo fala. E aí é muito doido, porque a gente começou, né, eu, no caso, comecei a compartilhar conteúdo, e aí, pô, mandei pra um amigo, pra outro, e aí chegou ali 50 pessoas, 100 pessoas, 150, 200, e aí é parada, né, fui compartilhando conteúdo e foi crescendo. 200, e aí, pô, tinha 600 pessoas, já tava, tipo assim, caramba, que surreal, tem 600 pessoas aqui me ouvindo. Só que começou, a parada ligou um foguete e não parou. E aí foi mil, dois mil, e aí cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta mil, sessenta mil. Cara, hoje em dia, o Portano até tá ativo, a página do Facebook, mas não tô mais à frente, né, tem um outro amigo que tá lá compartilhando conteúdo, enfim, publicitário São Paulo, a Bruna Artoar, mas assim, foi uma progressão bem bizarra, porque nessa época também, o alcance orgânico, cara, era assim, era maravilhoso. Quem aproveitou, aproveitou, né, quem aproveitou essa época do alcance orgânico... A gente pegou, né, Carlinhos? Não, cara, fazia live no Facebook pra 700 pessoas, 800 pessoas assistindo a nossa live com o celular, assim, pegando o áudio do celular, tá ligado? Nós trocando ideia e tocando, e aí, 800 pessoas assistindo, nós tocando, velho. O bagulho que é praticamente impossível fazer hoje. É, sim, tem que sustoar a camisa às vezes, né, tem assim, consegue. E aí, tipo, o público da página cresceu absurdamente, eu lembro que a gente começou a bater, tipo, milhões de visualizações. Que massa. E aí, eu comecei a receber, né, algumas propostas de produtores do Rio de Janeiro, né, eu sou do Rio de Janeiro, e os caras começaram a mandar mensagem, tipo, no inbox, né, pô, eu divulgo meu evento aí, eu te dou tantos ingressos, né, tipo, ia ser, pô, o que que esses caras estão, não tinha noção ainda de nada, de marketing, que poderia monetizar isso, né, e lá, isso aí na verdade foi o começo, né, entender toda essa doida, mas não tinha noção ainda. E aí, os caras começaram, não, divulga aí, a gente fecha o valor, e aí eu comecei a pensar, pô, se esses caras estão tendo interesse, eu tenho alcance, eu posso direcionar pra uma galera do Rio, inclusive os maiores públicos da página, era do Rio e de São Paulo. Uma vez eu falei pro cara, ah, beleza, me dá mil reais aí, eu vou fazer a divulgação do teu evento. E aí o cara falou, pô, fechado. Falei, caramba, tipo, como assim? Eu devia ter falado dois mil. É, eu, pô, que doideira, velho, tem algo aqui, dá pra monetizar. Então, a partir disso, eu fui estudando, comecei a estudar redes sociais, queria entender, tipo assim, eu lembro que naquela época eu fiquei viciado no marketing viral. Tem um cara que é um dos considerados maiores especialistas, que é o Jonah Berger, que ele tem um livro que se chama Contagem, inclusive indico a leitura pra todos, quem quer entender um pouquinho mais sobre essas ideias que viralizam e tudo mais. Eu comprei o livro desse cara, comecei a comprar livro sobre redes sociais, fazer cursos, ver vídeos, e a partir daí é que as coisas começaram a caminhar. Tem um amigo meu, Afonso Passifer, que é programador, na época ele trabalhava numa agência de publicidade e ele falou, mano, a gente tá precisando de um cara lá pra entrar como redator, fazer umas legendas pras redes sociais e, pô, a gente tá fazendo esse trabalho com a CDME. Eu não quero dar um pulo lá não e conversar com diretores. Eu cheguei lá, enfim, troquei uma ideia com os caras, os caras olharam pra mim e, porra, senta aí, vamos conversar. Pô, tu tem cem mil pessoas nessa página. Aí eles pegaram, eu lembro disso até hoje, né? Eles pegaram papel, caneta e, fala pra gente, qual que foi a estratégia? Qual que foi a estratégia? Eu falei, porra, estratégia? Não, só estratégia. Eu tava vagabundeando, sentei. A estratégia foi vagabundear em casa. Entendeu? Tentei e comecei a criar conteúdo. E aí eu entrei pra agência, os caras entrevistaram lá uma porrada de profissionais. Ali foi realmente o pontapé no mercado, né? No mercado de marketing. E a partir disso, eu fiquei um tempo ali nessa agência, fiquei com o redator, social media. E aí, né, isso, claro, durante algum tempo ali, né? Durante alguns anos. Depois passei a liderar ali a parte digital. A entrada no mercado de música eletrônica, cara, veio principalmente por conta desse portal. Eu fiz muitos contatos, né? Network, então, pô, a gente fechou parcerias com a Tomorrowland 2015. A Tomorrowland, nós fomos um dos portais selecionados pra ir pro evento, na edição em São Paulo. Foi uma parceria de uma agência de publicidade com a Trident. E aí a gente foi pra São Paulo, tipo assim, com a passagem paga, tudo bonitinho. Chegou lá, porra, ganhamos kits da Trident, acesso a área VIP. Isso na Tomorrowland, tipo assim, muito louco. Então, por conta desse networking, eu fui fazendo contatos importantes ali com o cenário. Em 2017, eu comecei a trabalhar com a Boost. Trabalhei com a Boost em 2017, se não me engano, lá. E desempenhei o trabalho aí com algumas marcas, né? Como que é a Dillas, né? Com o Crush, o Gord, o Volkings, enfim. Pra quem não sabe, a Boost faz parte do grupo da Hub. Isso, isso, exatamente. E aí, essa foi uma dessa etapa aí nesse mercado. Hoje, tô com o meu próprio projeto. Ano passado, início desse ano, comecei a desempenhar um trabalho também muito forte com eventos. Início desse ano, foram mais de 30 eventos com o grupo Now, que é um outro grupo. É um grupo de núcleo de ativação urbana, né? Que fica aqui no Rio de Janeiro. E tem o FAO Festival, o Rio Popline. Enfim, são os maiores eventos. E foi um desafio, porque o Rio Popline foram, sei lá, 4 de 5 dias de festa. E eu fiquei à frente ali de toda essa parte do tráfego pago. Em maio, a gente teve o evento, o festival online do Portal Popline. O Portal Popline, pra quem não conhece, é considerado um dos maiores portais sobre cultura pop da América Latina. E no evento, nesse evento online, a gente teve um pico lá de mais de 10 mil pessoas. A gente teve um trabalho também muito forte, muito denso, de tráfego pago em redes sociais, em Google. Enfim, só fazendo esse resumo dessa história toda aí. Muito massa. Massa. Muito legal. Parabéns aí pela trajetória, pela jornada que continua, né? Com certeza, com certeza. Cara, já pra entrar aqui então na nossa pauta, o que que é, de uma vez por todas, esse negócio de tráfego pago e como que funciona? Cara, tráfego pago, assim, de forma mais simplista, toda vez que alguém me pergunta, eu uso o exemplo dos anúncios que a gente visualiza nas redes sociais. Sabe toda vez que você tá no Facebook ou no Instagram e aparece um patrocinado, ou você tá no YouTube e aparece aquele comercial chato? Então, o gestor de tráfego pago é o cara que cria essas campanhas, né? Então, ele é o cara responsável ali por essa parte, a estratégia e a gestão dessas campanhas. Não seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja quando você vai pesquisar alguma coisa no Google e aparece também lá aqueles anúncios no topo da página. Tudo aquilo ali são anúncios decorrentes aí dessa ferramenta, digamos assim, o tráfego pago. Eu ia te perguntar aqui a diferença dele para o topo orgânico, então basicamente seria que no pago eu vou pagar... Um é pago e outro é de graça. Um eu vou pagar e o outro eu vou gerar esse engajamento com publicações, posts de forma orgânica, né? Isso vai ser um trabalho de um marketing... Eu dei uma lida antes, né? Para a gente... Para não cair aqui de paraquedas. Então, basicamente o orgânico seria a gente trabalhar ali o dia a dia, as pessoas se interagirem mais com ele. E eu pago quando, sei lá, eu for fazer um lançamento e querer que outras pessoas visualizassem esse vídeo, essa imagem, e eu fizesse um anúncio. Não, assim, falando de forma muito simples. Sim, sim, sim. Eu vou lá, faço um anúncio, ponho dos R$100,00, direciono para onde eu quero. Pensou duas vezes ali, ponho dos R$100,00, duzentão, tá foda. Ponho dos R$20,00. Exatamente, ponho dos R$20,00, R$30,00. Ronaldo, você tocou num ponto que eu acho que resume, que é... Cara, a diferença do orgânico para o tráfego pago é que o pago, em resumo, você vai injetar uma grana para aquele anúncio alcançar mais pessoas. Como eu falei no tópico anterior, o alcance orgânico, ele está muito comprometido. Isso é proposital. As plataformas, elas cortam ali o alcance orgânico, que é justamente para você injetar dinheiro e poder trabalhar. 98% da receita, os do Facebook, são de anúncios. Pois é. Assim como o do Google, se eu não me engano, é bem parecido. Então, a diferença hoje é essa. O orgânico, você vai trabalhar ali com a faca no dente, tipo, porra, está no campo de guerra sem nada e é isso aí. Mas, assim, tem muita gente que acaba ignorando a força do orgânico. Você precisa trabalhar bem o teu orgânico, você precisa entender sobre alguns aspectos ali de marketing para depois pegar isso e potencializar por meio do tráfego pago. Tem gente que vem na seca, tipo, cara, tráfego pago, preciso fazer uma campanha e aí, enfim. Deixa eu perguntar um negócio que me veio na cabeça aqui, que eu já vi um monte de... Cara, eu sou muito burro nessa parada. Eu nunca... É foda de entender, tá ligado? Foda. O Diogo da Nomad Media me passou umas dicas, umas paradas. Mas, cara, para mim está sendo difícil. Parece que eu estou aprendendo a construir foguete da NASA, tá ligado? Está bem difícil de entender. E daí, você falando disso aí de orgânico, que você tem que aprender a trabalhar bem orgânico e tal, me veio uma pergunta. Se você é um cara que trabalha super mal o orgânico e a rede social, ela sempre tesoura o teu alcance porque você faz uns post bosta, tá ligado? Digamos assim. Quando você vai pagar, o alcance também não vai ser tão bom quanto se você fizesse o orgânico de uma maneira mais fluida, de uma maneira melhor? Cara, não necessariamente. Não necessariamente. Se você, assim, o tópico, o que você deve olhar é como é o seu conteúdo e se ele realmente está dialogando ali com quem você quer alcançar, né? No caso, a tua persona, o do público-alvo. Agora, você pode ter um alcance orgânico terrível, mas se você acertar a mão na tua campanha, na tua segmentação, ainda assim vai ter um bom resultado. Agora, agora, se você tiver, não tiver orgânico, se teu conteúdo está quadrado, não adianta, tu vai botar 2, 10 mil reais e não vai virar. Tu vai ter alcance, tu vai ter muita gente vendo, mas é isso. Tu não vai vender nada, tu não vai ter plays na tua música. É, o que eu quis dizer de post bosta, não que o conteúdo seja uma merda, mas o que eu quis dizer de post bosta é, tipo, a pessoa posta, por exemplo, eu vou postar uma música minha com um videozinho, mas é só isso, bota uma legenda meio nada a ver, assim, tá ligado? Tipo, oi e só, entendeu? Tipo, esse tipo de post que eu tô falando que é o que não gera nenhum tipo de interesse por quem tá vendo, né? Que o que eu tenho visto dessa galera aí que fala sobre engajamento de Instagram, esse tipo de coisa, que é um conjunto, né? Além do teu material ser bom, você tem que fazer uma legenda da hora pra galera se identificar com aquilo, tem que ter uma história e tal. E além, isso só pro orgânico, né? Pra você conseguir engajar o máximo possível organicamente. Aí, então, pelo que eu entendi agora, não vai ter relação com o pago, porque no pago, além disso, você tem que saber escolher pra quem você quer mostrar isso, esse tipo de coisa, né? Isso, sim, exatamente. Você tem que saber escolher os interesses, né? Que vai fazer aquela pessoa olhar a tua publicação e, ah, legal, vou curtir, ou vou seguir, ou vou compartilhar, ou vou comentar. Perfeito. É, exatamente esse o ponto, né? Porque o coração, né, do tráfego pago, cara, é a tua segmentação, né? Não adianta tu ter um criativo ali, teu conteúdo, porra, tá lindo, tá maravilhoso, tá um conteúdo premium, mas aí tu acerta a mão na segmentação. Um abraço. Ao mesmo tempo, se você tiver, tipo, você tem uma segmentação linda e maravilhosa, mas o teu criativo, teu conteúdo ali, o teu copy, enfim, teu material de forma geral, ele também não se conecta com a tua audiência, não vai adiantar de nada. Então, tipo assim, a segmentação, ela tem esses pontos que se interligam. Tem muita gente que, pô, pensa assim, ah, beleza, vou encher aqui minha campanha de interesses e vou fazer o criativo de qualquer jeito. E aí que é muito, muita gente se engana, né? Tipo, porque o criativo também é uma forma de você segmentar, seja no teu copy, na tua imagem. Mas aí, enfim, acabei avançando aqui no tema, mas só pra poder fechar essa... Não, mas... Não, tranquilo. Da hora. Velho, você tinha comentado ali que a tendência das redes sociais é cada vez mais diminuir o orgânico e aumentar o pago. O único problema que a indústria da música, inclusive, pega no pé do Facebook e do Instagram é por causa disso. Eles conseguem reter muito dinheiro e não solta esse dinheiro, tá ligado? Por exemplo, o YouTube, facilmente pra entender. O YouTube, ele capta muito dinheiro, só que ele repassa muito dinheiro. Por causa do sistema do Content ID que o YouTube desenvolveu, eles próprios se desenvolveram pra poder identificar as músicas e fazer o repasse aos artistas. O que eu tô querendo dizer? É, o Facebook e o Instagram vão começar a fazer esse repasse. Eu acho que ainda não começou, mas eu acho que tende a piorar ainda mais. Porque o Facebook e o Instagram vão começar a repassar a grana pros artistas, pras distribuidoras e tudo mais. Esse repasse ainda não acontece, se eu não me engano. Até alguns meses atrás estava terminando a estrutura. Acho que a estrutura ainda não tá pronta. Por isso que é uma das, por exemplo, o TikTok, por exemplo, ele já faz o repasse, tá ligado? O TikTok já repassa a reprodução. Então, eu acho que além dessa perspectiva que talvez a gente vai ter que pagar cada vez mais, o Facebook vai começar a perder dinheiro. Então, assim, perder não, né? Começar a pagar o que ele tá usando lá dentro. Então, eu acho que, enfim. É, cara, assim, essa questão do... Essa questão do... Falou, falou, falou e deixou uma incógnita, né? Isso foi uma pergunta? Isso foi um comentário? Isso foi o quê? Não, deixa eu só... Deixa eu complementar ali, então, peraí. E o que você acha disso? Pronto, complementar. Deixa eu complementar. O que eu quis dizer com isso tudo é que, tipo assim, mesmo com o Facebook, sei lá, cobrando cada vez mais pelo tráfego pago, daqui a pouco ele vai começar a fazer repasse pros artistas. Então, pode ser que isso, além de já ser uma tendência que vai ficar mais caro, vai ficar mais caro ainda. Porque ele tem que aumentar a captação, entendeu? Pode crer. É isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo... Ah, bom. Foda. Então, eu posso cortar tudo aquilo que você falou antes, porque agora ficou bem melhor. Cara, é... É, em relação a ser mais caro, tipo... Assim, isso é relativo. Não dá pra... Hoje, pelo menos, eu não consigo afirmar esse tipo de situação, porque... Esses dias mesmo, um amigo da área também chegou e falou, cara, tipo, minhas campanhas estão muito caras, eu não tô conseguindo converter. Ele tava criando, se não me engano, campanha com foco em clique pra playlist também. E eu tô gerando uma campanha agora com artista também com foco em playlist e a gente tá pagando, pô, clique baratinho, sabe? E aí, tipo assim, é aquela questão. Às vezes, o cara, ele, como eu falei, ele não acerta a mão na segmentação em algum outro ponto ali da campanha. Tipo, a campanha tá cara. Em alguns momentos, tipo assim, você precisa... Tem investimento, cara. Tem muita gente que, tipo assim, cara, minha campanha tá um real clique. Aí o cara vai lá e desativa a campanha, começa a mudar um monte de coisa. E você precisa, assim, ser paciente. Ter um pouco de calma. Às vezes, tua campanha começa com um CPC alto e com o tempo ela vem, né? Ela vem otimizando. O próprio Facebook tem ali uma inteligência que ele, com o tempo, ele vai otimizando. Agora, se tá segmentação nicho, não adianta. Vai... Não vai render. Mas é isso, cara. Assim, essa questão do investimento eu não consigo... A gente não consegue cravar se vai ficar mais caro ou não. Então, acontece que tem... É de nicho pra nicho. Tem nicho que realmente, pô... É que isso depende do público, né, mano? Pra ser caro ou barato a campanha, né? Porque se tiver... Pelo que eu entendi, se tiver um monte de gente interessada na parada, o clique começa a ficar mais barato, né? E se tiver pouca gente interessada e participando, parece que o clique fica mais caro. Não é isso? Ou tô viajando? Não, então. Tem o... Tem o chamado aí, leilão, né? Do Facebook. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Mas o leilão é basicamente ali, vamos dizer assim, o juiz aí das campanhas, né? Ele que vai analisar quais são os melhores anúncios. Vamos pensar o seguinte. Toda vez que há a possibilidade do teu anúncio aparecer por uma pessoa, ocorre um leilão. E aí, como é esse leilão? Você tá competindo ali com... Com outros. Com outras pessoas, né? Que estão direcionando pra aquela mesma segmentação. Por exemplo, se você coloca lá na tua segmentação, um exemplo, tá? Sei lá, Tech House e Alok. Quero alcançar pessoas que gostam de Tech House e gostam de Alok. Então, você vai, tipo, entrar numa competição, né? Vamos dizer assim. Pra saber quem vai ter aquele anúncio apresentado naquele momento. Significa que teu anúncio não vai aparecer sempre. E esse leilão, ele vai levar em consideração uma série de coisas, né? Tipo, o investimento que você tá fazendo. Aí tem umas questões mais técnicas também que, assim, é meio chato. Mas taxas de ações estimadas. Às vezes, a qualidade do anúncio, né? Como que é essa legenda. Você tá... O Facebook tem uma coisa que ele... É contra a política lá de publicidade dele. Isca de engajamento. Então, esses copies que você fala... Pô, comente agora. Clique aqui, entendeu? O Facebook entende isso como algo negativo. Eu esqueci o termo técnico pra essa questão. É, tipo isso. Tipo isso, entendeu? Resumiu. Tem algumas outras regrinhas dessas que você precisa seguir pro teu anúncio, né? Se enquadrar nessas regras e aparecer pro teu público ali no momento exato. Tudo isso que a gente tá falando... E aí até engata numa outra questão. É... Tem uma plataforma que ela tem absolutamente tudo que você precisa saber sobre tráfego pago. Mas que você, assim... Poucos profissionais propagam. Poucos profissionais falam sobre isso. Eu não sei por quê. Não sei se é medo. O que que é. Que é a central de ajuda. Pode crer. Entendeu? A central de ajuda. Cara, tem tudo lá. Tanto a do Facebook quanto a do Google. Cara, você tem uma dúvida, você entra lá. Tá lá. Tá bonitinho. A base hoje do que muitos dos profissionais vêm ensinando, os caras retiram da central de ajuda. Agora, tem gente que tem profissional que não indica isso. Não fala. Entendeu? O Google é, claro. O cara quer vender o curso dele. Quer vender uma série de coisas. Ele informa pra galera. Ó, você pode entrar ali na central de ajuda e vai ter tudo que você tiver de dúvida tem lá. Além disso, o próprio Facebook. O Facebook tem uma... Ele tem a blueprint, né? Que é onde ele fornece cursos do próprio Facebook. Cursos oficiais do Facebook que vão te liberar ali. Certificações. Enfim. Mas eu acabei linkando nesse... Muito massa. Não, tranquilo. Vai, Carlinhos. Não, eu queria... Não, é que eu ia falar uma outra parada do leilão lá ainda. É que, tipo... Daí, nesse caso, por exemplo, fiz minha música. Daí eu coloco lá o interesse da Key House e a Lock. Não é muito raso esses poucos interesses? Não vai pegar... Tipo, não vai brigar muito com muita coisa eu pegar só esses dois interesses? Será que não seria melhor daí eu escolher outros interesses que as pessoas tenham e que vão fazer elas gostar da mesma coisa? Tipo, é isso aí... Valeu, Diogo. É isso aí que o Diogo me contou. Tipo, em vez de você ficar focando só no Tech House e no a Lock, você tenta encontrar outras coisas que as pessoas que gostam de Tech House e a Lock também gostam. Então, se você colocar esses outros interesses, você também vai conseguir atingir essas pessoas do mesmo jeito, né? E talvez menos concorrido nesse negócio de leilão, né? Sim. E aí? Não, perfeito, cara. Perfeito esse ponto. E aí é um ponto que eu falo bastante nas minhas aulas com os meus clientes, que se a galera parasse para entender um pouquinho sobre público, né? Cara, você tem que entender quem é o público que você vai alcançar. É o cara do Dizande? Como que é esse cara do Dizande? Ele é mais novo? Ele curte games, né? Ou esse cara... Bom, um cara do Tecno, um cara mais dark, né? Um cara numa outra vibe. Então, assim, o primeiro ponto é que antes de você entrar ali no gerenciador para fazer campanha, você precisa realmente sentar a bunda no computador e beleza. Quem é o público que eu quero alcançar? E listar esses interesses, né? Esses dados aí que você vai utilizar para segmentar a tua campanha. E aí fica até a... Vou indicar aqui uma ferramenta que é para validação de interesses, né? Que se chama Audience Insights, né? É uma ferramenta do próprio Facebook. Exato. Ela é uma ferramenta gratuita, né? Como que eu utilizo no dia a dia essa ferramenta? Eu entro nela e aí eu coloco lá o interesse, né? Na Foto Brasil, o interesse. E aí vai ter uma aba chamada Curtidas na Pálgama, né? É um nome meio nada a ver, mas ajuda... Enfim, ele é uma aba relevante, a mais relevante. Dentro dessa aba, o Facebook vai te listar quais são os interesses, quais são as pessoas, empresas, portais, revistas que estão dentro desse interesse, né? O que essas pessoas que curtem a LOC, o que elas também estão seguindo? Então, assim, ali você consegue validar o teu interesse. Porque tem muita gente que chega assim, pô, o cara pensa, ah, vou pensar num artista que tem link com o meu tipo de som. Aí o cara vai lá e coloca o artista, só que ele não valida esse interesse. Ele sai inserindo o interesse e aí quando você abre pra avaliar ali no audience, porra, sei lá, tá lá, Banco do Brasil. Pode crer. Entendeu? As paradas nada a ver, Peppa Pig. Tipo, então assim, tem que ter um pouco de cuidado com isso também. Quanto mais informações você tem da tua persona, do teu público, mais você vai otimizar as tuas campanhas. Então, se você sabe que, porra, a galera que, sei lá, que curte a LOC, a galera que joga Free Fire e também assiste a série Dark da Netflix. Então, você consegue criar, botar esses interesses e você vai alcançar também. Só que você precisa entender antes. Realmente é um trabalho de pai, você precisa ser curioso. Pra você ter alta performance nas tuas campanhas, cara, assim, se eu botar um moleque aqui de 10 anos, ó, moleque, aperta esses botões aí, ele vai criar a campanha, ele vai criar a porra da campanha. Só que a galera não para pra estudar, pra estudar aquele público, pra entender, é fazer um benchmarking, né? Benchmarking é uma comparação que você faz ali com outros artistas, empresas do mercado. O que eles estão fazendo que dá certo? Pode crer. Muito mais. Então, mano, enquanto você estava falando disso aí, eu entrei aqui no Audience Insights, coloquei Brasil e pesquisei a LOC. Aí, cliquei na aba lá, curtidas na página. Aí, aparece produto-serviço relacionado com a LOC, Spotify, Kit Kat, site de notícias, musicalizar, isto é super interessante, acervo o News, criador de vídeo, ET citou, tá ligado? Tipo, ele... Parada musical, trechos sertanejos. Então, por exemplo, se eu for fazer uma divulgação da minha música, botar a LOC e colocar lá trechos sertanejos, mano, tipo, é um bagulho... Porque o a LOC, ele é muito pop já, né? Então, tipo, o a LOC pega a gente de tudo que é coisa, né, mano? E o LOC, você tem que lembrar... Você tem que lembrar com o a LOC, ele é a artista do Villamix, tá ligado? Então, é... Ó, mas aparece um aqui, ó. Mas aparece um aqui, criador de vídeo e jogos, ET brisado. Esse aqui já ia rolar mais, tá ligado? Meme. É, porque, tipo, você tem que pensar nisso, né, mano? O a LOC, ele é o maior nome da indústria, mas, tipo, que nem no meu caso, que faço o minimal. Eu não sei se vai valer muito a pena eu colocar um como interesse o a LOC, tá ligado? Vou colocar outros interesses pra realmente atingir aquela galera que vai gostar do minimal, né? Não daquele cara que gosta de a LOC, mas não conhece mais nada de música eletrônica, tá ligado? Porque ele não vai se interessar, né, mano? Essa que é a parada. Perfeito. Eu achei que eu não tinha aprendido nada, mas eu acho que eu aprendi alguma coisa. É, cara, tem uma... Eu tenho feito também um crossover bem bacana entre o público de música eletrônica e o público de games. Tem performado bem com algumas pontas. Pode criar. Por exemplo, se você... Aí entra... Vamos voltar naquele ponto lá. Tipo, é muito doido, cara. Se a gente parar pra pensar, se o cara fizer o básico, pô, ele consegue ter bons resultados. Então, por exemplo, é um público de games, né? De games ali. Sabe que é uma galera muito novinha, na maioria das vezes e tudo mais, né? Vai curtir essa pegada ali, de repente, até mais... Enfim, não sei. Colorida, mais animada. E um desses artistas, a gente trabalhou um criativo que era o artista com uma versão animada dele com uma cabeçona, né? E tipo, só mexia a cabeça. E de fundo, tinha aquela música do meme lá do caixão. Que é a do... Astronomia? Não lembro agora o nome dela. É, Astronomia. Astronomia, né? E, cara, tá performando bem. Entendeu? Tipo, pô, a gente... O criativo, ele tem total ligação com o público. Que não ad... Imagina se eu coloco isso pra um público do Stekman. Pode crer. Do Stefan Bodzin. Os estão com o Bodz Breja. Pode crer. Não rola. Vai gastar dinheiro à toa, né? Então, muito bacana esse que você pesquisou agora, Carlinhos. Porque a ideia é justamente essa. É você ter dados ali concretos sobre essa audiência pra tentar otimizar ao máximo as duas campanhas. E a dica que eu dou é quando você for trabalhar só com interesse, porque o artista que tá começando, ele não tem uma audiência gigante. Por exemplo, ele não pode... Tipo, se o cara, por exemplo, se o cara tem 100 mil seguidores, vamos pensar aqui, e ele tem engajados lá com a marca dele, um público personalizado, que é um público que você consegue criar dentro do gerenciador de anúncios, né? Que é a plataforma onde você tem que trabalhar essas campanhas. Você consegue direcionar, sei lá, pra 150 mil pessoas. A gente pra caramba. Agora, se o cara tá convencionando, tem seus 500 seguidores, não tem como ele criar público só com aquela audiência. Então, você vai precisar trabalhar com interesse. Um dos teus primeiros públicos precisa ser interesse e os lookalikes. E lookalike, por exemplo, se você nunca comprou seguidor, se você fez o teu trabalho de casa, se você nunca automatizou a porra do teu perfil, show de bola. Você pode criar um lookalike. Se você tem, sei lá, mil seguidores, dois mil seguidores, lookalike é uma audiência semelhante àquela que já te segue. Costuma render muito bem também. Eu tenho pensado em fazer isso aí pro estúdio, que no Instagram do estúdio era o meu Instagram, antigamente, pessoal. Daí eu transformei no do estúdio pra não precisar fazer um novo. E lá eu tenho mil seguidores, mas a maioria desses seguidores são alunos da IMEC. São meus alunos da IMEC que eu passo o Instagram pra eles. E muitos já são clientes e artistas que começam a me seguir e tal. E eu tenho pensado em usar isso aí pro estúdio, cara. Porque eu acho que vai ser legal. Faça o teste, cara. Faça o teste. Porque pra interesses precisa entender bastante do teu público e o lookalike se você tiver teus 500 mil seguidores ali que seja, já consegue criar uma base bem interessante também. Da hora. Bem legal. Muito massa. Bom, aproveitando que a gente tá falando sobre criar um anúncio aí baseado em interesse e tal. Beleza. Eu queria saber, Wilson, se o porquê, na verdade, e quando eu devo investir em tráfego pago. que você já soltasse essa panóis. Falar, não, beleza. Quando eu acho que, sei lá, eu devo no lançamento, numa entrevista, num press kit novo, enfim. É como, quando e como eu posso investir em tráfego pago. E também, claro, você já poderia deixar algumas dicas de qualquer pessoa poder fazer isso com baixo investimento. E também, se for procurar profissionais que tenham mais grana de orçamento, se é melhor procurar uma agência, se é melhor procurar um profissional único, enfim. Solta aí as verdades. Boa, boa. Vamos lá. Cara, investimento. Hoje, o investimento mínimo diário pra você rodar uma campanha é de 5,22. 5 reais e 22 centavos. Com esse orçamento por dia, você já consegue trabalhar. E, pra quem tá começando, cara, não adianta, né, chegar e falar, ó, você precisa investir pelo menos uns mil reais por mês, que é o valor ali que a galera considera como uma média ok, né, uns mil reais por mês pra você trabalhar de forma consistente, poder comprar ali as tuas informações, entregar teus anúncios, porque no começo, o investimento é basicamente pra você comprar informações. É comprar dados que a galera diz, né, você faz um teste e daí você vê o que isso aí vai retornar. Perfeito. E aí, com base nisso, você vai otimizar e direcionar a tua grana. E, cara, assim, isso aí tá, né, como é a minha forma de trabalhar com relação ao investimento. Primeira coisa que eu alinho ou com artista ou com a empresa, né, porque eu não trabalho só com artista, eu também trabalho com empresas de outros nichos. E, o que é prioridade? Né, porra, no caso de um artista, cara, olha só, prioridade, é o meu lançamento pela gravadora X, né, esse aqui é a prioridade do mês. O que que boa parte desses caras fazem? quando você não tem, né, esses insights, o cara, ele sai distribuindo pra tudo que ele há, né, todos os conteúdos que ele libera ali, ele vai fazendo uma campanha e vai gastando. e aí, acaba não sobrando ali pro principal, pro conteúdo premium dele que é aquele lançamento. Então, pra gente falar de divisão, de verbas, você precisa listar primeiramente o que é o conteúdo importante daquele período, né, e o que é secundário, digamos assim. Inclusive, essa é uma metodologia que eu utilizo pra trabalhar, né, tem gente, por exemplo, tem o Érico Rocha, todo mundo já ouviu falar nele, eu sei disso, mas ele tem algo que eu acho muito interessante que é a forma como ele divide também conteúdo. Ele tem lá o conteúdo raiz e o conteúdo Nutella, né, o conteúdo raiz é mais lento, isso é mais. Pode querer. Então, eu só vejo os Nutella, eu acho. É, por sim, tá, por sim, tá salgado. Então, tendo em mente isso, pô, beleza, isso é importante pro meu projeto, então você vai pegar, sei lá, a tua verba, e aí, cara, é difícil travar aqui um investimento mínimo, mas, assim, tem projeto hoje comigo que tá investindo por 400 reais por mês, assim como tem projeto que, pô, investe 2 mil, entendeu? Então, tipo, 300, 400 reais por mês tem sido o valor mínimo que o artista que tá ali ou iniciando ou até mesmo um porte médio tem investido. E dá, dá pra, dá pra entregar a campanha, dá pra ter bons resultados, principalmente, se você otimizar ao máximo a tua audiência, entendeu? porque se você fizer de qualquer jeito, a tua grana vai embora rapidinho. Mas uma dica que eu dou é, no começo, bota lá os 5, 22, 6 reais por dia, trabalha sempre com o orçamento diário, né, porque vai ter lá a opção de orçamento diário e vitalício. O diário, você vai sempre usar pra campanhas longas, né, mais aí de 3, 4 dias. E o vitalício é tipo assim, porra, tenho 100 reais aqui pra fazer uma campanha, mas só tenho 2 dias pra fazer essa ação. Então você bota no vitalício porque o Facebook ele vai fazer uma força-tarefa pra entregar ali pra aquele, pro maior número de pessoas possíveis. Ah, mano, pode crer, porque já aconteceu comigo de eu fazer campanha, porque, cara, eu sou ultra cabaço nessas paradas, tá ligado? E é até bom eu falar aqui porque, né, eu sou músico, caralho, eu sou produtor musical, tá ligado? Sim, sim, com certeza. E a parada é assim, ó, o ano passado, mano, o ano passado eu fiz... Quem nasceu sabendo, não é mesmo? Exato. O ano passado eu fiz umas campanhas furreca pro estúdio aqui, tá ligado? Pra fazer umas propagandinhas e tal, tipo, mas botava 30 pilas, 50 pilas, 5 dias, assim, tá ligado? Tipo, umas campanhas assim. Só que eu fazia pelo botão criar promoção lá do Instagram e do... Não usava gerenciador de anúncio. Agora é turbinar. É. Eu não usava, até mesmo porque eu não entendia como é que o bagulho funcionava. Eu comecei a entender isso aí faz pouco tempo, faz algumas semanas, cara, vou falar pra você. Tudo isso que eu falei aqui agora é de duas semanas pra cá que eu aprendi com a ajuda do Diogo, da Norma de Mídia. E aí, cara, o que que acontece? Por mais que não eram os resultados super foda, acontecia comigo de, tipo, acabar a campanha e não ter usado todo o dinheiro que eu botei lá, tá ligado? Tipo, às vezes fazia essa campanha de dois dias, uma parada curta, assim, botava, sei lá, 30 pilas. Pelo gerenciador ou pelo botão, você tá dizendo? Pelo botão, pelo botão. E daí acontecia de rolar os dois dias e não gastar o dinheiro que eu botei lá, tá ligado? E tipo, eu também não gasto o dinheiro, também não tinha curtida, não tinha porra nenhuma, tá ligado? E daí eu não entendi o que que era, mas, em contrapartida, a sorte que eu tive é que todas as vezes que eu fiz essas campanhazinhas de 30, 50 pila, aparecia um cliente e fechava o trabalho comigo e já pagava o que eu tinha investido, tá ligado? Essa foi a sorte. Mas, agora eu quero fazer uma parada direito, né, mano? Porque eu não quero fazer uma campanha pra converter um cliente, eu quero fazer uma campanha pra converter... É, com certeza foi sorte, tá ligado? Mas eu quero fazer uma campanha pra, ao mesmo tempo que eu, por mais que seja converter um cliente pro estúdio, eu quero converter seguidores, eu quero curtidas, eu quero... Essas outras coisas também, tá ligado? Que é importante. Então, isso aí, talvez seja porque eu fiz a campanha e não usei esse vitalício que você falou, que daí ele vai fazer essa força pra usar todo o potencial ali da campanha. E também usei o botão errado lá, né? Tem essa questão, você utilizou o botão impulsionar que, assim, o ideal é trabalhar pelo gerenciador, né, de negócio, você tem, vai ter todas as ferramentas disponíveis pra análise, pra criar as campanhas, os objetivos todos certinhos. O botão impulsionar tem profissional que utiliza, mas, assim, ele utiliza dentro de uma estratégia, entendeu? Tipo, o cara não chega lá aleatório e sai criando uma campanha. Em relação a investimento, vou te orientar sempre a trabalhar com o diário, porque você vai ter maior controle da tua campanha e maior consistência também, você vai ter uma consistência ali daquela entrega. Vitalício é só realmente quando a tua campanha for muito curtinha, no entanto, não indico que você faça a trabalho. O que seria uma campanha curta? Cara, menos de 5 dias, menos de 5, 7 dias, entendeu? Tenta trabalhar. Até uma semana, aí vitalício. Isso, isso, tipo, ali 2, 3 dias, 2, 3 dias, você trabalha, né, vitalício, mas como eu tô falando, tenta evitar, né? Não, pô, é uma campanha só pra 1 dia, 2 dias, beleza, ok. Agora, no geral, utiliza ali, né, o diário, porque você vai ter maior controle. Se você, tipo, você quer trabalhar uma campanha, sei lá, durante 5 dias, quer ter certeza de que vai ter uma entrega bacana, pô, engiata uma verba maior também, entendeu? Sei lá, bota ali uns, 50 por dia, 40 por dia, claro, né, tendo em mente aí o público que você quer alcançar e qual a segmentação que você tá utilizando. Mas, na maioria dos casos, trabalha com o diário. Pode crer. Tomás. Pode crer. Legal. Seria legal também eu botar, tipo, pegar um valor baixo, botar por um número de dia só pra ver como que vai ser e se for legal eu acertar ali nos interesses e tudo. Daí eu botar um valor maior pra continuar com a mesma campanha? Então, você acabou de definir a escala, a escala de ads, que é quando você tá rodando com o anúncio e aí aquele anúncio tá performando bem, você vai lá e aumenta, sei lá, 10%, 20% ali em cima do valor que você já tá trabalhando. Isso é a escala de ads é quando já tá entregando, quando a campanha tá indo bem. E, sim, com certeza indico, mas pra você ter dados robustos, você precisa deixar tua campanha entregando por um tempinho, então... Por bastante tempo, né? Tipo, seria legal fazer uma campanha então em umas duas semanas, assim, tipo... Porra, aí seria show de bola. Aí você com certeza já consegue enxergar ali. Nem que fosse no mínimo, nem que fosse no mínimo de 6 pila ali, tipo... Sim. Vamos ver aqui, deixa eu abrir a calculadora rapidão aqui. 6 vezes 15 dias aqui a gente vai gastar... Ah, vai gastar 100 pila, 90 pila, vai gastar 100 reais, mano. Então, tipo, aí já é mais viável, né, mano? Você pegar e... Ah, vou ter o 100 pila aqui, ó. Vou separar 100 pila todo mês, vou pegar uma publicação importante, vou escolher uma parada legal que eu tenho. Tipo, isso prontos produtores pra DJizada aí. Ah, gravei um set lá, filmei um set que tá na moda agora por causa da pandemia, gravar set, vídeo set, né? Gravei um vídeo set, a hora que tiver pronto certinho, vou pegar 100 pila e vou fazer uma campanha de duas semanas com esse 100 pila aí. E vamos ver o que que dá, tá ligado? Música também, né? Ah, vai sair minha música lá pela gravadora do Ronaldo. A hora que tiver, no dia do lançamento eu vou postar e já vou criar uma campanha lá de 15 dias com 100 pila e vou deixar rodando pra ver o que que vai dar. Porque 100 pila é um valor até ok, né? Pra galera que tá começando aí e quer investir, né? Não é... Porque às vezes o cara fala, porra, 400 conto? Da onde que eu vou tirar 400 conto pra fazer uma campanha mensal, tá ligado? Aí o cara, ah, 100 pila? 100 pila eu posso experimentar. Porque, cara, você tem que pensar que é um investimento e antes de você ir lá e botar o 100 pila pra rodar, estuda essa parada, né, mano? Que nem o Wilson falou, vai lá na central de ajuda do Facebook, né? Lê o que... Vai no YouTube, mano, tem um monte de vídeo falando sobre isso também. Porque daí se você tiver por dentro da parada, você não precisa ser especialista, mas se você souber por... já não tiver mais pisando em ovos, saber pra onde ir ali, você não vai jogar 100 pila fora, né, mano? Tipo... Cara, eu fiz esse anúncio escalonado, assim, num vídeo que eu postei do Universo Paralelo no começo do ano. Aí, assim, ele teve um orgânico muito bom. Aí eu falei, eu vou pôr o vintão pra ver o que acontece. É o bagulho... Pode crer. Aí eu, olha... Aí eu, eu coloquei mais... Resumindo, só no Instagram teve alcance de mais de 100 mil pessoas. Só no Instagram. E eu fiz no Facebook também. Só que no Facebook a performance foi muito melhor. Nas minhas redes, normalmente o Facebook tem o clique muito melhor que no Instagram, tá ligado? E aí, não sei se isso é um padrão, mas... É, rapaz. Comigo funciona assim. Não, só queria complementar que eu fiz isso no começo do ano. Funcionou super bem. Dado que eu fiz esse teste, né? O orgânico foi legal. Aí eu coloquei uma graninha, vi que foi bom, aí eu fui colocando, fui colocando. E foi indo, e foi indo. Escalando, né? Legal. E, não, boa. É isso, o mindset é isso, sabe? Se tá dando certo, vai lá e injeta um pouco mais, entendeu? E aí não precisa também dar uma de doidão e, de forma geral, uma dica pra galera, pô, caramba, tá dando certo, vou botar, vou dobrar agora, entendeu? O cara fica ali na fome, né? Não, bota ali. Pô, aumenta mais cinco, mais dez, mais devagar e sempre. É, devagar e sempre. E, então, com relação ao investimento, né, como o Carlinhos falou, né, por exemplo, com esse teste aí, a gente teria ali cem reais, né, de investimento. E, assim, o DJ, o artista, enfim, ele precisa, principalmente, se tiver com uma verba baixa, precisa ter essa, essa, bem definidas essas prioridades. É, pode crer. O que é um conteúdo importante daquele mês. E aí, antes de ir pro tópico ali que o Ronaldo falou do Facebook, mas o que que pega hoje na galera, assim, é aquela síndrome, né, do conteúdo. Enfim, não tenho nome pra isso, eu inventei isso aqui agora. Síndrome do conteúdo. Nova! Surgiu aqui no cassete, hein? Vou patentear. Eu ganhei o termo. Que qual é o grande lance? Cara, a gente todo dia é bombardeado por conteúdo. A gente é bombardeado pela aquela filosofia de que você tem que postar todo dia e aparecer todo dia. Nossa! Isso é terrível, né, isso gera aí uma crise de ansiedade bizarra na galera. Mas quem não passou por essa fase, né, de tipo assim, já teve projeto do cara ficar lá, pô, quem a gente vai postar hoje, quem a gente vai postar, quem a gente vai postar hoje. O cara cuida mais das redes sociais do que de fazer música. É, exato. Aí fica naquele... Cara, eu lembrei de um negócio agora, tipo assim, só rapidão, eu tomo muito cuidado com isso, eu me atento muito a esse negócio de tipo assim, o engajamento, o tráfego pago, o tráfego orgânico, tudo isso é importante. Mas faz parte de uma engrenagem que é muito maior, por exemplo, não adianta você ter um tráfego pago topzera, um orgânico topzera, sendo que você tem 100 seguidores no SoundCloud, 100 ouvintes mensais no Spotify, 10 atualizações no YouTube, então eu converso muito isso com meus managers, falo assim, cara, eu tento fazer um trabalho sólido, no que diz sentido, todas as mídias, tá ligado? Tipo assim, tentar levar tudo junto, não só converter só o Instagram, por exemplo. porque você vê muito artista que tem 100 mil seguidores no Instagram e tem 200 no SoundCloud, tá ligado? Porque tudo bem, o SoundCloud vive um outro momento que na minha época e do Carlinhos, ele era o hype, hoje ele não é mais, é o Spotify. Por isso que nós temos muitos seguidores, mas cara, falando disso, deixa eu só fazer um parêntese aqui gigantão nisso aí, o SoundCloud pra mim praticamente não existe mais e uma ferramenta que a gente, eu ia falar, a gente nem faz muito esforço e tá organicamente funcionando super bem é o nosso YouTube, mano, porque a gente tem muito vídeo set lá, a gente tem muito, tipo, na época que nós tava tocando pra caralho, a gente sempre levava a câmera e gravava todos os sets e quase todos os dias nós temos um comentário pelo menos dos caras falando, nossa, que sonzeira, não sei o que, e nós temos 3 mil seguidores no YouTube e tá massa pra caramba lá, tá ligado? Tá bem da hora, tanto que eu até acabei criando um canal pro estúdio pra eu não misturar os conteúdos e não fazer essa galera que curte ver nós tocar lá, a galera fala, porra, agora só produção, aí só produção e sai fora, então a gente até achei melhor fazer um outro canal, bati de novo, segmentado pra isso, tá ligado? Então essa parada aí é bem louca, porque tem um monte de lugares, não é? Não adianta você ficar focando só numa coisa também, né? Boa, o, se tu, é, já foram vários tópicos aqui, mas, atentando aí a esse, ué, é o negócio que é bem bairro, o bagulho é louco aqui, mano. Atentando a esse do, do, do YouTube, cara, não sei qual a percepção que vocês têm, mas ainda é pouco explorado pelo, pelos artistas. É. Tirando, claro, os grandes, né, os monstros aí, sagrados da música eletrônica, agora, a galera que tá ali, pequeno, médio, pô, os caras não estão olhando pro YouTube, ainda não tem aquele olhar de caramba, pode criar campanha no YouTube, cara, tem muita gente que não sabe disso ainda, tem muita gente que não anuncia lá, né, ah, pô, mas é difícil, é esse, é aquele, pô, cara, o próprio Google libera lá material, mais uma dessas coisas que galera, eu não fala, né, a galera tá tão focada em vender o curso que acaba não falando. Então, tem lá, o próprio Google Academy, tem, pô, tem bastante material, tem os videozinhos do YouTube, tem vídeo a rodo de vários profissionais ensinando como é que, ensinando como é, como você cria uma campanha, agora, e é uma oportunidade, é uma oportunidade, tá, a galera tá focada ali no tráfego, no Instagram, no Facebook, ficar batendo com a cabeça ali, e às vezes, aqueles 100, 200 reais que ele investe, numa campanha, nas redes sociais, ele pode pegar também, sei lá, investir uma parte ali no, no YouTube, ou mesmo tentar ir fazendo o teste, né, pode crer, revezar, né, um mês faz numa plataforma, outro mês faz na outra, né, bem massa. E aí, esse lance que o Ronaldo falou também, da galera, tipo, se focar numa plataforma específica, e ficar, e viciar naquilo ali, ou Instagram, 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 e o cara esquece tudo, o restante velho, Facebook ainda entrega uma taxa de clique absurda. Nossa, absurda, da absurda, é absurda. Entrega uma taxa muito linda de cliques, cara, cliques baratos, muitas das contas que eu venho trabalhando, em alguns momentos, até fica na frente ali do Instagram, na verdade, na maioria das vezes. No meu caso, é tipo, Facebook é três vezes melhor que o Instagram, no que se diz sentido a cliques. Sim, tem performado melhor, dark post, com post existente, enfim, tá performando muito bem, e a galera não investe, ou por falta de informação, enfim, tem esse nível. Ou por falta de teste mesmo, né, uma coisa que você sempre fala, né. É, e tipo assim, às vezes o cara também acredita em outra verdade, que é, tipo assim, é dita todo dia, e não faz sentido nenhum, cara, o Facebook tá morrendo, pô, o Facebook tá morrendo há dez anos, sei lá, cinco anos, é, 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 igual o SoundCloud, igual o SoundCloud, mesma coisa, a galera fala, não, morreu, morreu aonde? Morreu, 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 mas quando, mas a único lugar que você, tipo, se você não manja de fazer lançamento independente, as coisas que a gente já falou aqui nos podcasts anteriores, você vai correndo pro SoundCloud postar tua música lá e liberar pra download lá, porque lá é o lugar mais fácil da galera pegar, tá ligado? Então, todo artista, que nem no meu caso, por mais que o SoundCloud hoje em dia não é mais o forte, mas ainda tem, né, mano, tudo que sai tá lá, tem que tá lá, porque se a pessoa vai te procurar lá, ela vai encontrar coisas, né. Crescimento, mano, o crescimento do exponencial do Alok foi no SoundCloud, com a B.O.B., aquela música lá, B.Y.O.B., e, B.O.B., isso, o Cat Dealers, o crescimento exponencial deles foi no SoundCloud no YouTube, com aquela, I Know Nobody, aquela música explodiu no SoundCloud no YouTube primeiro, antes deles se tornarem o que eles são, tá ligado? Viral, bizarríssimo, pode crer. É, exatamente, então assim, hoje, claro, a gente tem esse, essa ajuda, fudida do, que o Spotify, é, nos, nos, é, pro, no, caralho, que o Spotify nos, o que que foi? Proporciona, o que você quis dizer é que, tipo, ao meu ver, o SoundCloud, a DJizada vai atrás de você mais no SoundCloud, não que hoje seja assim. Não, o que o Spotify proporciona a playlist, as playlists hoje, que engajam, que é uma absurda as músicas, tá ligado? Pode crer, pode crer, pode crer. É, é um pouco atrás do prejuízo, sabe? Mas voltando ali, o que o Wilson tava falando, sobre esse lance de focar numa plataforma, velho, é, a gente sabe que existem ciclos, e eles vão acontecer, e o Spotify hoje, ele tá na, na ponta, a gente não sabe até quando ele vai estar na ponta, entendeu? Até apareceu o melhor. Hoje mesmo eu vi uma notícia visionária da Amazon Music, que tá vindo pesado, a Twitch é deles, né, da Amazon. Sim, sim. Eles acabaram de linkar o Twitch com a Amazon, agora você consegue fazer a transmissão ao vivo dentro da Amazon Music, dentro do seu perfil de artista, que é uma coisa que o Spotify está estudando fazer, não sabe como, e a Amazon foi lá, opa, nós já temos isso, vamos fazer, pronto, tá feito, tá disponível. Então, assim, daqui a pouco pode ser a Amazon. Quem que tá olhando pra Amazon? É, é uma coisa que, a gente tá vendo que a indústria está se, a indústria está se preparando para ter cada vez mais concorrentes, sabe? Tipo, como o Spotify hoje tem a Apple Music, a Y Music, o, a Amazon Music tá chegando na voadora, o Tidal também tá no corre, o SoundCloud tá tentando correr atrás do prejuízo, né, enfim, o TikTok agora, é, a ByteDance, se eu não me engano, é dono do resto, que chegou no Brasil há pouco tempo, e tá fazendo uma propaganda absurda, tá ligado? Pra tentar conquistar. Então, assim, não adianta focar, o Spotify hoje, claro, é o hype do negócio, mas, o ciclo vai rodar, uma hora ou outra, como aconteceu. Cara, uma parada muito boa do, do, do Spotify, para, para os artistas, é que o Spotify botou a música de todo mundo na mão de quem ouve, tá ligado? Não na mão de quem toca, entende? Que era mais o papel do SoundCloud. SoundCloud era o hype da DJizada, né, mano? E se você queria botar a música na mão da galera que vai na festa, não da galera que toca na festa, era mais difícil há uns tempos atrás, né, mano? Dependia da galera ouvir o DJ, tocar, e ir atrás pra saber o que que era. Daí veio o Spotify, não, agora, o cara que consome mesmo a música, ele te conhece, tem, com certeza, tem um monte de seguidor lá, nosso no Spotify, que os caras nunca viram nós tocar uma vez na vida, mas eles gostam do nosso som, porque eles conheceram a nossa música por lá, tá ligado? Então, uma parada muito da hora, da vida do Spotify, foi isso, né, velho? Isso, a descoberta é bizarra. E você, é engraçado, não sei pra vocês, mas eu, o TikTok, por exemplo, eu não uso o TikTok, mas a minha namorada, a minha namorada, ao final da noite, ao final da noite, a gente parece que é pro modo zumbi, o Alpen Dead, assim, tipo, no TikTok, e ela fica lá. Cara, eu acho que todos os maridos estão passando por isso, tá ligado? Porque comigo é a mesma coisa, nós vamos dormir, é tum, muito bom, nossa, muito bom, ó, já tem um framezinho aí pra chamada do vídeo, mano, essa mãozinha. Já tá ligado, já. Já, já, já. Caraca, muito bom, muito bom, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Mas, então, o que que eu ia falar? O TikTok, não sei pra vocês, mas a quantidade de música que eu tô descobrindo por meio do TikTok é absurda, cara, sei lá, durante essa quarentena, só, assim, sem estar na plataforma, enquanto a minha namorada tá escutando, eu vou ali, só ouvindo de relance. O que? Essa mina bombou no TikTok, velho, eu vi um vídeo dela tocando, tipo, alguns meses atrás, tocando no shopping, assim, tá ligado? Tipo, pra meia dúzia de pessoas assistindo, aí, sete meses depois, mostrou um vídeo dela num show gigantesco, assim, com a galera pulando, tá ligado? A mesma música, muito foda, velho. Deixa eu te contar, deixa eu te contar uma notícia fresh aqui, ó, pra vocês que gostam de TikTok. O mês passado, o TikTok fez uma parceria com uma distribuição de música, né? A United Masters. Agora, você pode lançar a música de dentro do TikTok mesmo. E aí, hoje ou ontem, o TikTok lançou, agora, os usuários dentro do TikTok podem vender mercadorias diretamente para os fãs, tá ligado? Então, tipo assim, pum! Tá ligado? E aí, olha aí, ó. É, então assim, tá liberado isso? Como é que é? Já, tá liberado. Liberou ontem. Caramba. Então, é, vou mandar a matéria pra você dar uma olhada. Então, vou fazer o TikTok agora. Só pra complementar o que vocês estão falando dessa descoberta de artistas e tal, o TikTok é outra empresa que tá se preocupando com o criador, tá ligado? Tipo assim, mano, eles são o nosso coração, sabe? Vamos, vamos dar a ferramenta que eles precisam. É, exatamente. E é isso aí. E é isso aí. Isso aí, realmente, abre uma possibilidade absurda. Cara, já tá, a plataforma já tá, um crescimento aí insano. Agora agregando essa questão de vendas, né? Não, então, é, eu ia fazer, eu tava tentando abrir o Facebook aqui aquela hora no começo, porque eu ia te fazer uma pergunta, porque eu não entendi o que que era uma parada, mas agora eu já entendi. Porque quando você entra no gerenciador de páginas e coloca em criar, ele aparece umas opções de qual é o seu objetivo de marketing, tá ligado? Você tá falando do gerenciador de negócio ali na gerenciador de anúncios? É, não, é, gerenciador de anúncios, ou não de páginas, desculpa, gerenciador de anúncios. Quando você coloca em criar, ele aparece lá, qual é o seu objetivo de marketing? E daí tinha, tem reconhecimento da marca, tem alcance, e, consideração, eu não entendi o que que era tráfego. Mas agora eu já entendi. Você entendeu, né? Mas essa conversa agora eu já entendi. Eu ficava vendo a galera falar tráfego, tráfego, deu bom, mas que porra é essa de tráfego? Ficava pensando, tá ligado? Foco em cliques. Assim, dentro aí dessa parte aí dos objetivos, é engraçado, porque tem uma galera que fica, tipo, pensando em umas gabiarras muito insanas. Tipo assim, o cara, porra, tem um conteúdo aqui maneiro, vou criar uma campanha de alcance, porque a galera vai clicar. Aí eu paro, tipo, falo assim, cara, vamos lá, qual é o teu objetivo? E, pô, gerar cliques. Então, você tem um objetivo ali que é otimizado para isso, né, que é tráfego. Porque tem uma galera que vem com uma, com uma, com uma esgambiagem que não faz sentido nenhum. A gente precisa lembrar que esses objetivos, eles são otimizados para entregar aquilo, né, que está sendo proposto. Então, a campanha de alcance, ela vai entregar alcance. Qual é o bom da campanha de alcance? Principalmente para branding, né, quando você quer fazer algum tipo de anúncio, você quer botar ali, pô, quero só, eu e o Carlinhos quero só mostrar a minha cara para as pessoas. Aí você bota uma foto tua, propizão, e bota para rodar. A campanha de alcance, ela é boa porque ela tem uma velocidade absurda, então, tipo, você começou a rodar a campanha e quando você entra, sei lá, três horas depois, já tem lá cinco, dez mil pessoas. Se acertar a mão, você consegue pegar no CPM baixinho também e é isso, né, a campanha de alcance. Aproveita esse trecho aí e já diz para nós, para nós, para todo mundo, a diferença entre o CPM e o CPC. Eu não sei o que é. Perdão, é bom até fazer essas perguntas porque a gente vai falando. Eu estava lembrando porque tem gente, eu me acostumei com esses termos esses dias. A primeira vez que você falou, eu pensei, eu tenho que perguntar o que é isso, mas eu esqueci. De forma assim, resumida, o CPM é o custo por mil impressões, você vai pagar ali por mil impressões e o CPC é o custo pelo clique mesmo. Você paga ali, enfim, o custo daquele clique. Então, o CPC, custo por clique, CPM, custo por mil impressões. Basicamente é isso. E aí, só para complementar, então, essa questão dos objetivos, se você quer ter visualização de vídeo, você vai trabalhar com vídeo view, com visualização de vídeo, se você quer alcance, alcance, você quer cliques tráfego, se você quer conversão, conversão e por aí vai. O que seria o reconhecimento da marca? O que ele faz com isso? Direto ao ponto, não usa essa merda, não usa essa merda porque não dá certo. Ótimo, maravilha. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos saber. A gente quer saber aqui o que fazer, né? Porque se não é para usar, não é para usar, aí acabou, pronto. Não usa, cara. Tipo, assim, se tiver alguém aí, se tiver alguém que assistir a nossa live, tiver, pô, eu tive aqui um resultado absurdo de... Acostumado com live mesmo. Hã? Tira essa live. É, é. Mas, corta, pode cortar, não precisa usar porque, cara, os testes que eu fiz, por exemplo, eu não conheço ninguém que me apresentou um bom resultado dessa merda. Ah, pode crer, pode crer. Eu não tenho. Da hora, é um ótimo feedback. É, mano, porque eu nunca usei também, mas eu sempre fiquei pensando que porra é esse reconhecimento da marca, mano. Eu testei. Porque, assim, é um objetivo meio cabuloso porque ele vai alcançar pessoas que tenham maior probabilidade de lembrar da tua marca daqui a X, a um período X, entendeu? Tipo, não, esquece. Gerenciador de anúncios em filosofia, na filosofada da marca. Não esquece. É o modo romântico de promover. Boa, boa. O modo romântico. Isso. Muito doido. É, cara, eu acho que deu pra gente entender bem aí o que que é, principalmente a diferença, né, do tráfico pago pro tráfico orgânico. Tráfico não, né, pro tráfego. Tráfico não. Tráfico não, né, mano, pro tráfego. O tráfico de cliques, o tráfico de alcance. E eu queria então te pedir pra você aí dizer pra nós algumas dicas, sugestões, recomendações para DJs produtores que, mano, sei lá, tem 20, 30, 40, 50 pila pra, inicialmente, colocar numa música, sei lá, e, ou num lançamento. Futuramente, se Deus quiser, vai ter mais dinheiro pra trabalhar com profissional e tal. Tem que começar de alguma forma, né? É, então, assim, pelo basicão, assim mesmo, queria que você desse umas dicas e sugestões no que diz sentido ao tráfico pago. Cara, eu acho que as principais dicas aí seriam relacionadas a você tentar se munir ao máximo de informações sobre determinado nicho, né? Então, se você quer dialogar ali com o público que vai curtir, que curte mais house music, então você precisa entender, né? O que essa galera vem consumindo, enfim, com quem eles estão interagindo, o que essa galera tá lendo, tem algumas ferramentas aí pra você fazer essas validações, eu falei de uma delas, né? O Audience Insight pra você pegar e entender um pouquinho. Se você já tiver um certo movimento nas tuas redes sociais, a fonte mais rica de dados são as pessoas ali que já te seguem. Então, tenta fazer também e, assim, hoje em dia você não tem mistério, você abre ali os seus stories no Instagram, faz uma enquete, oi, fulano de tal, você gosta de artista X ou artista Y? Aí você vai pra uma outra pergunta, você gosta de artista A ou B? Então, tentar entender se você já tem uma movimentação na tua audiência, quem são essas pessoas, o que elas curtem, você pode, você mesmo pode fazer essa pesquisa. e, então, antes de chegar afobado pro gerenciador de anúncios seria parar pra reunir essas informações. E, cara, com relação ao investimento, você vai investir aquilo que você tem. Agora, tenta, pensa principalmente nessas duas, nessa ideia principal, de você ter um conteúdo premium, você ter um conteúdo que é um conteúdo secundário, conteúdo premium é tudo aquilo que vai te posicionar, que vai gerar autoridade pra tua marca, porra, lancei por uma label foda, maior label do mundo, sei lá, esse é um conteúdo iradíssimo, esse conteúdo vai te posicionar, esse conteúdo vai gerar autoridade quando você aparecer ali pras pessoas. Então, esse é um conteúdo que vale a pena você pegar e investir na tua verba. Então, pra ter bem claro desde o início do processo do teu planejamento, é pensar nessas duas ideias de conteúdo. Pra começar, uma coisa tá amarrada na outra. Se você, o que eu falei, se o cara começar a distribuir o orçamento dele pra uma série de posts, ele vai ficar ali distribuindo por um pouquinho ali, por 20 aqui, 30 ali, quando vê, tem por 100, 200 reais que ele poderia pegar e concentrar uma parada poderosa. Fica uma outra dica aqui também e essa aqui é sensacional, que é você fazer uma espécie de campanha infinita, como que funciona isso? Você vai pegar o melhor conteúdo da tua vida. Fica assim, cara, esse conteúdo aqui no orgânico ele foi absurdo, sinistro. Você vai pegar aquilo ali, você vai criar uma campanha, duas campanhas, né? Você vai criar, sei lá, uma de envolvimento, se for um vídeo, sei lá, uma de visualização de vídeo e uma de envolvimento. E você vai deixar essa campanha rodando sem data de termo, né? Você vai deixá-la rodando ali realmente contínua, pode ser uma verba mínima, só que você pode deixar aquilo ali por meses, né? Você pode deixar aquela campanha ali porque com o tempo aquilo ali vai virar uma bola de neve, porque o conteúdo ele vai estar entregando e ele vai ficar com uma interação absurda. E você pode trabalhar ela, você pode trabalhar ela com um orçamento pequeno, né? diário. Agora, só atenção, perdão, só para complementar, mas qual o perigo aí? Tem que monitorar a métrica de frequência, né? O que é a métrica de frequência? É a quantidade de vezes que aquela campanha aparece para o teu público. Até três visualizações, tipo, dependendo ali do período de tempo, né? Que aquela campanha está rodando, ok. Acima disso, já fica um pouco pesado. Você pode começar a irritar essas pessoas e a tua campanha está saturando. Então é só ficar de olho ali na frequência se for trabalhar com esse tipo de campanha. Mas é uma campanha bacana, dá para você trabalhar com um orçamento diário e no, assim, no mês ela não vai exigir tanto financeiramente de você e no longo prazo ainda vai te entregar um resultado muito foda. Diga, Diga. Não, o que eu queria saber é como é que o Facebook, como é que ele vai cobrar isso de você? Se você vai deixar rodando sem término? É, no final do mês. É, exatamente. Bem ali, você vai cadastrar, você vai ter uma forma de pagamento e eu geralmente deixo nas minhas campanhas um cartão de crédito e a maioria dos meus clientes também, muito poucos ali usam boleto. Se você usa boleto, basicamente ele vai consumir até zerar. E com o cartão, deixa lá e no final do mês vem como se realmente fosse uma fatura. Tem uma data de vencimento que você escolhe lá, é isso? E daí, tipo, sempre nessa data ele vai evitar. nos meus das gravadoras, ele sempre é no último dia do mês, ele fecha a conta. Isso, isso. Então, por mais que você não escolha, ele vai te dizer todo dia, esse dia vai fechar um... mais. Sim, sim. Você vai ter um fechamento no mês, cara. Você pode colocar limite também, de zero a... Eu acho que inicialmente de zero a cem, você pode pôr um limite pra ele fechar a conta, tá ligado? Quando bate no meu caso. Da hora, mano, porque daí você pode fazer... No meu caso. É, Wilson... No meu caso é assim, eu não sei se é em todas. Ele... Você daria pra fazer isso, então? Tipo, meio um ilimitado, sem fim, sem pila por mês. Sim, você pode ir... Todo mês sem pila nessa publicação. Todo mês. Sim, tem uma... Eu costumo chamar que é uma travinha de segurança que você consegue definir um limite de gastos. Já aconteceu de, porra, de esquecer uma campanha e quando, porra, eu ia olhar, caramba, pesado, entendeu? Caramba, cadê meu carro? Vou ter que vender. Foi isso, tipo, foi isso, cara. Já começa a fazer conta. Não, pera, deixa eu vender isso aqui. E é isso, velho. Eu queria te pedir, então, suas considerações finais. Dizer aí como a galera pode te encontrar nas redes, no Instagram, teu e-mail, teu LinkedIn também. Antes disso, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, cedido o seu tempo, investido o seu tempo aqui com a gente. Ensinando um pouquinho aí sobre esse assunto um pouco conturbado, né? Parece que é simples, mas a galera acaba conturbando a parada. Exato. simples de entender, né? Mas nem tanto de fazer. Cara, assim, eu que quero agradecer pelo convite. Não sei se deu para abordar o que a gente poderia falar nesse podcast, mas espero que, pelo menos, alguns insights a gente possa, que eu tenha conseguido aí trazer. prazer. E só fazendo um cumprimento ali que o Ronaldo tinha falado mais cedo, que é com relação a pagar um profissional, uma agência e tudo mais. Cara, o primeiro ponto é entende o básico. Entende a estrutura básica de campanha, básico mesmo, sem medo de ser feliz. Eu vejo que tem uma galera que os caras querem rebuscar muito. de, porra, não, peraí, eu vou pensar que era uma estratégia e na minha segmentação aí começa a complicar, deixa eu criar um monstro, aí ele mesmo depois não consegue executar. Então, assim, aprende o básico do básico, faz um teste mesmo que pequenininho, a mentalidade de teste, ela precisa estar no teu sangue 24 horas por dia. Nas tuas primeiras campanhas, você precisa realmente fazer esses testes. Com relação a agências, paradas, cara, agência só se for especializada no assunto. Não indico essas agências full service, 360, 60, não indico nada disso, porque os caras, eu já trabalhei em agências de publicidade, sei como funciona, assim, cada um, o seu cada um, hoje não concordo muito com essa dinâmica que o foco dos caras é trazer cliente, trazer cliente, trazer cliente que não vão te dar atenção. Então, assim, minha dica, velho, não tem erro, para ali no YouTube e assiste um vídeo aula de uma estrutura básica, entende muito o teu público, dá uma lida sobre copy, que é importante, e aí, pô, tem livros aí e vídeos, a rodo, indico aqui três profissionais e livros, Paulo Macedo, né, que é com certeza o maior nome sobre copy, é do, um dos maiores nomes, Edivaldo Albuquerque. Sobre o quê? O que que é? Copy? Copywriting. Ah, tá. Copywriting. Copywriting que é... Eu não ia abrir sobre isso aqui, porque eu sei que já já vai falar mais umas duas horas sobre isso, mas é legal você fazer um resuminho sobre o que que é para eles. Boa, boa. Para eles, para eles, para eles. Copywriting é basicamente, né, a escrita voltada para interação e venda, né, são esses dois pontos principalmente. Copywriting é diferente de redação publicitária, por exemplo. É uma escrita com foco em venda ou envolvimento, né, e aí tem um cara também chamado Edivaldo Albuquerque, que é para muitos considerados o maior copywriter do planeta. Tu não vê a galera falando disso, o cara é brasileiro, velho. O cara é brasileiro. Iradíssimo, né? Então, assim, estudar sobre conteúdo, sobre copy, entender sobre audiência e o básico de a estrutura, o ferramental de anúncio que já consegue trabalhar as tuas campanhas ali, sem mistério. Muito massa. Que massa. Bem legal. Isso, mano, me remete mais uma vez a uma coisa que eu já falei no podcast várias vezes, que quando eu estudei Music Business na FGV, eu ouvia muito meus professores falar de tipo, a gente não precisa ser especialista em tudo, a gente só precisa saber o que está acontecendo, tá ligado? Pode crer. Você está investindo em marketing e saiba o que é o marketing. Você está investindo em tráfego pago, o que é o tráfego pago? Então, é essa ideia que você trouxe, tipo assim, cara, não precisa ser especialista na parada, só entenda sobre o que está acontecendo. E, mano, por último, antes de a gente encerrar, fala aí suas redes, seu LinkedIn, teu Instagram, teu e-mail, como a gente acha? Cara, redes sociais hoje é o Wilson Souza oficial, né, e LinkedIn o Wilson Souza também me acha fácil e é basicamente isso, são as redes ali onde eu tenho, enfim, feito algum tipo de conteúdo, não tenho, não tenho feito muito, mas a ideia é trazer mais conteúdo, mas me chama lá, a gente troca uma ideia, pô, a quantidade, cara, todo dia praticamente alguém me chama lá para tirar uma ideia, às vezes é uma parada super, tipo assim, não tem nada a ver, às vezes com, como eu falei para vocês, não trabalhe só com o mercado de música eletrônica, tem outros nichos também, então tem muita gente perguntando, pô, como é que eu começo, como é que eu faço para vender o produto, como é que eu começo nesse mundo, digital, entendeu? Principalmente na quarentena tem uma galera buscando aí formas de criar uma nova fonte de renda, né, então não tem, eu me chama lá, a gente troca uma ideia tranquilamente. Massa, muito legal, mais uma vez então, obrigado pela sua participação, quando você quiser voltar aqui, mano, casa está aberta, a gente já tem um podcast agendado, né, mas se você quiser voltar aqui para falar sobre outros assuntos, sei lá, alguma coisa que você, pô, legal a gente abordar isso, mano, está em casa, valeu demais. Obrigadoíssimo, caraca, eu que agradeço aí mais uma vez, estou muito feliz, espero que, né, possa ter contribuído aí de alguma forma, com esse mesmo. muito. É, porra, com certeza, voltarei mais vezes, curti muito, de verdade. Da hora. É isso então, então vamos para o encerramento? Vamos. Então bora. Cacete Podcast. Bom, então, quero agradecer todo mundo por nos ouvir e por nos assistir. Todos os links citados nesse episódio vão estar na descrição, né, vários links aí, e porra, com certeza, isso aí vai, não que os outros não valham a pena, mas esse é um assunto muito diferente do que a gente está acostumado a conversar aqui, então é um assunto bem novo, né, provavelmente para muita gente, então vai ter bastante link aí, bem técnico, vai ter bastante coisa para vocês se inteirarem aí e vai estar tudo lá na descrição, então os melhores lugares para você acessar a descrição e clicar nesses links vai ser dentro do SoundCloud, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast e no CastBox. São os melhores lugares aí para acessar a descrição e pegar os links, beleza? Isso. Inclusive, Carlinhos, eu esqueci ali antes, é... Não, já era, já era, já era. Não, rapidinho. Lendo sobre, lendo sobre a pauta, me inteirando um pouco, eu achei um artigo muito legal do Neil Patel, né, bem conhecido no marketing mundial, sobre tráfego pago, como funciona, que ferramentas usar e cinco dicas. Eu li esse artigo para me inteirar um pouco aqui, para não cair de paraquedas na conversa com o Wilson e realmente é muito bom, eu vou deixar na descrição também junto com o link do Wilson, com os links do Wilson. É isso. Beleza. Bom, então curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, arroba podcast cassete e se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho, demorou? Compartilha com um amigo ou uma amiga que é DJ, produtor ou fã de música eletrônica, compartilha nos stories do seu Instagram, isso ajuda a gente pra caralho. Demais. Compartilha com aquele carinha lá que quer pôr o vintão no lançamento dele que vai ajudar. Exato. E com aquele carinha que quer pôr dezão em todas as fotos dele no Instagram. Sugestões, críticas ou elogios você pode fazer através do nosso Facebook ou através do nosso Instagram e também pelo nosso e-mail que é cassetepodcast arroba bzkmg.com camudo número sete podcast arroba bzkmg.com É isso aí. Boa, isso aí. Wilson, muito obrigado de novo. Valeu, Wilson. Valeu, mano. Tamo junto. Foi massa demais. Valeu demais, mano. Valeu, Ronaldo. Valeu, Carlin. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. É nóis. Valeu. Falou. Valeu. Falou. Você ouviu cassetepodcast. É isso aí.